Careca fazia dupla com Pichote, que foi condenado a 43 anos de prisão por invadir uma delegacia em Cubatão e atirar contra 13 investigadores em maio de 2006 durante os ataques do PCC, o primeiro comando da capital. Mas se mexer com nós, a bala come. E se mexer com nós, a bala come. O bonde da capela mete bala até nos homens. O bonde da capela mete bala até nos homens. Disposição pra dar e vender, representamos a PAC, são PCC da CDD. A L só tem terrorista, mete as peças na mão e chapa quente na pista. É que a quebrada tá animando a neurose, pedindo a liberdade do BIM e do Pichote. Pirica logo, logo tá com a gente, fica firmão, tamo metendo a chapa quente. E se mexer com nós, a bala come. E se mexer com nós, a bala come. O bonde da capela mete bala até nos homens. O bonde lá do dali mete bala até nos homens. Atividade no vapor, atividade nas vielas. Radinhos acionados por toda a favela. Se vir enferme, troca, não tem jeito. Se mata, um bota. No crime tem conceito. Polícia, troféu sem preço. Vários lugares, várias casas sem endereço. Menor bolado, cheio de moral. Ele fecha com comando, é primo leal. Fuzil, matraca, pistola e 357. É o armamento dos bandidos da zona noroeste. Mas se mexer com nós, a bala come. E se mexer com nós, a bala come. O bonde da capela mete bala até nos homens. O bonde da divinéia mete bala até nos homens. E aí, Leandrinho, tu tá de AK? Fortemente preparado, disposto pra matar. Sorriso, atacadinha, RP, psicopata. Boizão e Dinho, dispara a matraca. Gótico, neurótico, galo 357. Com córre com o maninho, ninguém se mete. Mickey pra calouro, da divinéia. Nande, coelhão e Billy da capela. Geleia mete bala na PM. O piteiro e o Vlad fecha com a gente. E se mexer com nós, a bala come. E se mexer com nós, a bala come. O bonde da capela mete bala até nos homens. O bonde última ponte mete bala até nos homens. Godô, Remela, Checa e Pacheco. O William Gordão, esse tem conceito. Boquinha chega chegando, logo, logo inflama. Telph, Lamial e boca da Luiz Gama. Se Deus quiser, tu palha nunca mais. Vila, vai lá pro Paraguai. Sol, Vila, Charme, nenê da tatuagem. Entre bandido e criminoso, ele usa sua habilidade. Eu tenho um pacto com Deus. Um abracinho e um beijão pra todos os amigos meus. É nóis na cena, não tem neurose. O bonde lá do Dali falou para o Pixote. E se mexer com nós, nós corresponde. E se mexer com nós, nós corresponde. O bonde da capela mete bala até nos homens. O bonde da capela mete bala até nos homens.